É que eu passando na cidade com minha carroça velha, as palhares e o violão O sol se pondo, eu tava tardinho, voltando pro trabalho, olha que situação Ela passou do meu lado, olho na minha cara, mas só namorar pra te dar de carrão Não seja por isso, lancei a carroça, a tarra da Railroad, e agora leva não É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É que eu passando na cidade com minha carroça velha, as palhares e o violão Só se pondo, eu tava tardinho, voltando pro trabalho, olha que situação Ela passou do meu lado, olho na minha cara, mas só namorar pra te dar de carrão Não seja por isso, lancei a carroça, a tarra da Railroad, e agora leva não É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, é pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, é pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro É pro sacendido, que ela desce e sobe, porque nós é dinheiro